Eu, Nádia, hoje, se eu tivesse passando fome, se eu tivesse no fundo do poço, não tivesse onde morar, cara, eu ia trocar minha voz, hoje, tá? Hoje, que eu consigo entender que eu sou locutora e sou boa. Hoje, eu ia trocar minha voz por serviço. Se eu tivesse na merda, nada desse certo, enfim, alguma coisa eu ia fazer. Porque, gente, eu já falei isso pra vocês aqui. Às vezes, a pessoa fica reclamando que não tem onde gravar, porque ela não tem humildade de ir lá naquele estúdio de áudio e oferecer uma faxina pro dono do estúdio. Verdade? Tá? Desculpa. Ó a vida, ó céus, ó azar, meu mundo caiu, eu não consigo. Cara, para pra pensar, começa a listar soluções pro seu problema. Gente, olha só, se você tá aí, você tem um microfone barato, você tem um celularzinho, e você conhece clientes na sua cidade. E essa crise pandêmica que a gente tá vivendo, de lockdown, que as pessoas não podem vender, ninguém pode fazer nada na rua, não pode vender a caipirinha, tá? Tudo no iFood. Cara, o áudio é o poder, o WhatsApp é a ferramenta, o Telegram é a ferramenta. Tudo ali converge pra áudio, vídeo, mídia, legenda, texto. Qual é a habilidade que você tem que vai se encaixar nessas oportunidades? Porque se você não tem essas habilidades, você tem que começar a desenvolver agora.